Te preocupava enquanto estava fazendo essas coisas não ser visto como um puto artista que você é? Eu pedi demissão duas vezes. Então tinha um dilema ali. Você acredita nisso, cara? Duas vezes eu pedi demissão. Eu chegava no camarim do Jô e falava, cara, não é para mim, cara. Eu estudei, mas moleque, cara. Eu tinha 24 anos. A última vez que eu pedi demissão eu tinha 25 anos de idade. O Jô chegou para mim e falou assim, Ederico, senta aqui. Pô, isso é... Eu não falo isso para muita gente, vou falar isso para você. Ele sentou um dia comigo. Eu fui no camarim dele, só estava ele no camarim. Falei, puta, Jô, preciso conversar com você. Ele olhava para mim assim e falava, vai. Bacana, ele me chamava de bacana. Vai, bacana, senta aí, bacana. O que foi? Falei, bacana, é o seguinte. Eu decidi, eu vou parar, cara. Eu vou embora. Porque eu estou atrapalhando o quinteto. O quinteto está querendo tocar e eu não posso porque eu tenho uma agenda. Está começando a criar conflito. E outra, cara, eu paro na rua, as pessoas ficam querendo que eu conte piada. Eu não sou humorista, cara. Eu sou músico. Estudei minha vida inteira para ser músico. E eu acho que eu consigo. Aí eu falei a frase fatal. Eu acho que eu consigo agora sozinho fazer a minha coisa. Foi muito obrigado por esse tempo. Fiquei três anos, dois anos e meio, três anos. Dois anos e pouco, nem isso. Ele pegou na minha mão e falou assim, Drico, o dia que você for imprescindível, você senta aqui comigo e conversa esse papo que eu vou conversar. Agora, cara, vai para o camarim, se troca, vamos trabalhar, cara. Puta, acabou, cara. Nunca mais eu falei com ele sobre isso. O que ele quer dizer com ser imprescindível? Porque eu não era imprescindível, cara. Que bobagem é isso que você está falando? Usa o teu trabalho para se promover. Cresce a ponto de ficar imprescindível. Exatamente. Enquanto você não for imprescindível, para de pensar nessas coisas. Quando você for, você vem conversar comigo que aí eu vou falar para você o que você deve fazer. Agora, vai trabalhar. Olha que pai, né, velho, que fala um negócio desse para o filho. Sabe essas coisas assim? Então, quando o João morreu, eu falei, você falou que você enterrou-se um pai. Eu falei, mas não era meu pai. Meu pai era meu pai. Não tem nada a ver. Mas as atitudes, as situações que eu passei com ele, era a situação de pai para filho. Os conselhos que ele me deu, as coisas que ele falou para mim, as situações que eu vi, presenciei, é coisa de... Porra, sabe? Ele era um cara legal. Ah, cara. Puta merda. É mesmo. Muito legal. As pessoas que conviveram com ele, mesmo que pouco tempo, já tinham essa impressão dele de generosidade, de amizade, de ajuda, de alavancar a carreira dos caras. Tinha gente que ia lançar um livro e ficava best-seller, cara. Eu, fã, não só dele, como teu, sempre fui. Muito obrigado. Dado do esquema todo, como comediante, cara que trabalha com comédia, entender aquela dinâmica e tudo mais. Era muito diferente, né? Era pioneiro, cara. Não tinha aquilo na televisão. Os riscos que vocês corriam, né? E a gente, numa época, sem referência do exterior. Nada. Porque não é uma coisa que, tipo assim, eu olhar e falar, ah, mas isso aí... Não, não, não. Não, não, não. Rola lá, não, né? Isso aí, se veio de fora ou não veio de fora, não importa. Para mim, era zerado. Ele é brasileiro, ele colocou na linguagem nossa uma coisa que existia fora, mas que ninguém tinha noção do que era.